Três belas garotas com um jeitinho para os negócios. É, o que mais? A gente fala que trabalha com o quê? Entretenimento. E se for qualidade de vida? Boa. Na mais nova série original da HBO, Rafaela Mandeli, Juliana Schalke e Michele Batista utilizam estratégias de marketing na profissão mais antiga do mundo e revolucionam o comércio do sexo. Este é O Negócio. Não é porque é a profissão mais antiga do mundo que precisa ser a mais atrasada também? A gente queria falar sobre garotas de programa que não estão lá naquela boate com cortina de veludo, aquele ambiente escuro, tapete rasgado e a fumaça de cigarro. Elas estão em qualquer lugar. Três amigas empreendedoras com personalidades bastante diferentes. Nossa profissão é assim mesmo. Às vezes a gente está por cima, às vezes a gente está por baixo. Elas formam um trio que é bem diverso. A Karen é mais estratégica, é mais fria. A Luna é um pouco mais ativa, um pouco mais romântica. E a Magali é mais doida. Elas estão o tempo inteiro querendo subir na carreira, ser independentes e serem livres. A gente pode ir onde nenhuma garota de programa jamais sonhou, hein? Você não pode perder a mais nova produção original da HBO, O Negócio. Em agosto, só na HBO. Se tivesse um monte de restaurante que servia comida de graça por aí, você viria nesse restaurante aqui e gastar, sei lá, quanto que é o prato. E se eu te dissesse que essa comida é deliciosa, mas que tem um custo? Você não ficaria tentado a provar? Eu sou a Sandra Garcia. Eu sou o Elan Lima. E a gente se encontra no próximo TV Break. E a gente se encontra no próximo TV Break.